Nos últimos dias, bombou nas redes sociais a história do PM gay Leandro Prior, que foi filmado anonimamente enquanto estava no metrô e deu um selinho no seu namorado. O vídeo repercutiu em tudo que é rede social, Whatsapp, e o Leandro sofreu de comentários homofóbicos, a ódio gratuito e ameaças de morte por um selinho no namorado. Ameaças que partiram tanto da sociedade quanto da própria instituição da polícia militar, como mostrou a Conexão Repórter lá com o Cabrini no SBT. Até que ponto existe preconceito contra homossexuais, de forma velada ou não, dentro da corporação? Depois da repercussão negativa, a polícia militar emitiu um comunicado afirmando repudiar a homofobia, mas dizendo que o PM pode sim ser penalizado, uma vez que teve uma atitude informal e pessoal, vestindo farda, estando armado, o que é quando ele devia estar alerta, né? Ou seja, segundo uma regra da PM, nenhum policial pode, por exemplo, beijar sua namorada quando tiver apostos, né? Ali vestido com a farda, armada, que é quando ele deve defender a sociedade, caso aconteça alguma coisa. Sendo assim, o Leandro pode ser penalizado, uma vez que ser gay não deve conceder a ele nenhuma vantagem, né? Ainda que a gente saiba que se ele fosse hétero, ninguém teria se impressionado com o selinho e ninguém teria, muito menos, gravado isso anonimamente e lançado nas redes sociais. Acontece que só nisso que eu disse até aqui já tem duas incoerências da polícia militar. Olha só. A primeira é que a polícia disse que vai apurar a história do beijo e penalizar devidamente o integrante da instituição. Ok. Mas e o policial militar que fez algo muito mais grave? Sobre o qual o PM nada fez até agora. Sim, o PM homofóbico que postou ameaças de morte ao colega de profissão. Ele simplesmente anulou nessa atitude o principal juramento que qualquer cidadão deve fazer pra se tornar um policial, que é honrar a vida acima de tudo. Nós, policiais militares, sobre a proteção de Deus, estamos compromissados com a defesa da vida, com a integridade física e a dignidade da pessoa humana. E aí, polícia? Querido, então! Vai investigar um policial por um beijo na pessoa amada, mas vai passar o pano num policial que enganou a própria instituição ao fazer um juramento fundamental a qualquer um que queira se candidatar a defender a sociedade? Não é lugar ser diferente? Qual erro será que é mais grave aí, hein? Como que pode um policial que fez um juramento pra salvar vidas incitar a morte de um colega de profissão gratuitamente só porque esse é de uma orientação sexual diferente da sua? Eu, como cidadão e gay, me sinto ameaçado e tenho medo da polícia. É esse tipo de policial homofóbico que pode me defender caso eu seja ameaçado por aí? É com esse tipo de gente que eu vou ter que lidar e contar caso eu precise da ajuda da polícia? Uma pessoa que deseja a minha morte só por eu ser gay? E uma confissão pessoal agora, nesses quatro anos aqui com o canal, eu já conheci PM gay, soldado do exército gay, eu já conheci policial homem trans gay, já conheci homem trans hétero. A minha orientação sexual cabrinho, ela não vai interferir nos índices criminais do estado. Fora militares bissexuais da aeronáutica que já vieram me agradecer pelo trabalho do canal. Será que esses homofóbicos pensam o quê? Que os LGBTs estão vivendo numa redoma de vidro, onde fica tocando Lady Gaga o dia inteiro? Na verdade, até que seria bom para se livrar desse tipo de gente, né? Mas não, pasmem, a gente está na sociedade. O quê? A gente está na polícia, a gente está na escola, a gente está na política, a gente está no esporte. Nós, LGBTs, estamos nos mesmos lugares que todo mundo e pagamos os mesmos impostos para que a polícia também defenda a gente da violência. Essa mesma polícia que diz que quer matar a gente. Segundo problema, se a polícia militar diz que o Leandro pode ser penalizado porque deu um selinho no companheiro, usando farda, estando armado, pô Leandro, na verdade, se isso for uma regra, você realmente deu uma mancada e vacilou com a polícia. Mas será que a polícia militar também vai tomar uma atitude em relação a esse policial aí que pediu a sua namorada em sala de aula? Fardado e armado. Gente, não é a heterofobia da minha parte, nada contra casais heterossexuais. Eu acredito que a polícia também não tenha, mas acontece que isso acontece um crime ali enquanto ele está relaxado, curtindo com a namorada nesse momento, hein? Tá certo isso? E esse outro policial aí pedindo a namorada em casamento? Isso aconteceu lá no município de Cujubim. Cara, a viatura está parada e vários policiais que deviam estar trabalhando estão ali, ó, parados assistindo a cena. A população não fica desprotegida também nessa hora, polícia? Nesse outro vídeo, o PM entra num recinto e outros dois policiais tocam serenata para a amada dele. Olha que fofo. E ninguém fica indignado com eles. Uniforme de policial é colete à prova de balas, farda, arma, cacetete, eu acho que eu me lembro e não faz parte um buquê de flores, faz? Outra vez flores? Que soro. Ai, mamãe, mas o professor parece que não sabe comprar outra coisa. Sempre flores, flores, flores. E esse soldado aí, ó, que ele parou um mutirão de soldados que podiam estar trabalhando para proteger a população, para prestigiar o seu pedido de noivado. Atenção, palatão! Despeçado! Vamos até a palma com o nosso companheiro Alex, para assinar o momento da vida dele. Assim, longe de mim ter preconceito com qualquer um desses casais heterossexuais, gente. Mas se o cara quer trabalhar como policial, ele tem que respeitar a farda, gente. Não dá para ficar aí de amorzinho, entendeu? Nesses momentos pessoais, enquanto ele está fardado, enquanto ele está armado. Não é isso que as pessoas que dizem que não são homofóbicas, mas sintam só preocupadas com a segurança, inclusive a própria polícia militar, diz sobre o PM gay, ué, Eu não sou capaz de opinar. Vai continuar dizendo que a penalização dele não é homofobia PM? Então, beleza. Penaliza o PM gay, mas também vai penalizar todos os PMs mostrados nesse vídeo, beleza? Caso contrário, fica comprovada que a corporação é abertamente preconceituosa e homofóbica, e não segue uma das principais recomendações da Constituição Brasileira, de que todo cidadão brasileiro é igual perante a lei. Bom, esse vídeo foi um desabafo, uma situação que a polícia trata de maneira injusta, desigual, como vocês estão vendo. Estou na polícia militar, e hei de lutar pelo meu juramento, e pelos valores da instituição, que hoje estou com a mesma intensidade, se não mais. E a gente sabe que o Leandro não é o único na corporação, é esse preconceito que mata pessoas que precisa acabar. Eu já soube, inclusive, de história de PMs que se suicidaram por serem LGBT, e não terem aguentado a pressão de estar numa instituição que tem tanta homofobia velada. Denuncie à Corregedoria o ato de homofobia e de discriminação de qualquer policial que você presenciar, por uma polícia que, de fato, proteja a todos os cidadãos, de qualquer classe social, qualquer cor, qualquer identidade de gênero, e por todos os PMs que são LGBTs e se sentem acuados, oprimidos pela própria instituição. Poderia ser o meu sonho ser policial, poderia ser o seu. Isso não depende de orientação sexual, não depende de identidade de gênero, depende de vontade, depende de caráter. Coisa que policial que ameaça a vida de outro policial, por nada, simplesmente não tem. E continua lá trabalhando, curiosamente, sem sofrer qualquer penalidade. Faça sua denúncia, as informações estão aqui na descrição do vídeo. Esse vídeo, ele não é só pelo Leandro, ele não é por mim, ele é por todos nós, é por todas as pessoas que sofrem discriminação. Em especial pra galera que fala de vitimismo, de mimimi, aqui a gente tem só um dos exemplos onde LGBTs não são benquistos, onde sofrem preconceito, onde sofrem ameaças de morte, um lugar por onde qualquer heterossexual passaria desapercebido, tranquilamente. E força, Leandro, pra que você continue realizando o seu sonho de ser um policial, sem sofrer preconceito, por simplesmente ser quem você é. Eu imagino a pressão que você sofre estando num lugar onde você está. Principalmente, muito obrigado por me representar, por representar a todos nós, num meio que a gente sabe que é tão difícil de ser LGBT. Parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem.